Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Desenrola Brasil, quitação das suas dívidas. O governo pretende fazer com que o brasileiro volte a poder comprar novamente e ter fôlego no seu orçamento. Desenrola Brasil é o assunto de hoje do nosso canal. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, Desenrola Brasil, como diz o governo aí, ele quer que o brasileiro volte a poder respirar e poder voltar a ter crédito. Com isso ele pretende que o brasileiro que está devendo consiga pagar as dívidas aí com juros de até 1,99% ao mês, podendo então assim saudar as suas dívidas. Eu já expliquei em um dos vídeos que você já tem hoje uma ferramenta chamado Limpa o Nome, junto ao SPC, onde você consegue aí desconto de até 99% para quitar as suas dívidas, né? Pagando à vista. E o governo lançou o Desenrola Brasil para poder então voltar a ter crédito o brasileiro que está inadimplente ao mercado. Vamos dar uma olhadinha nessa nota? Depois a gente volta a fazer uma analogia, a discussão deste assunto. Danilo, o que você está achando desse Desenrola Brasil? Primeiramente, deixa eu perguntar para o Danilo. O que ele está achando, né? O Danilo, nosso editor, ele também aí participa do nosso dia a dia, com nossos eventos, né Danilo? O que você acha desse Desenrola Brasil? Você acha que vai funcionar? Não vai dar notícia ruim, vai falar que é uma coisa boa para poder o brasileiro voltar a comprar, né? Lelê, eu acho muito bom. Quanto mais opções nós tivermos no mercado, melhor vai ser para o consumidor final. É mesmo, Danilo? Aí, ó, esse é o depoimento do Danilo. É o que o Danilo acha, né? Mas cada um tem um pensamento sobre esse assunto. Mas vamos ver essa nota então, Danilo, e a galera do canal aí junto, né? Desenrola Brasil começa nessa segunda-feira dia 17, saiba se você pode participar, como, né? Começa na segunda-feira dia 17? Começou, na verdade, né? Primeira fase do programa Desenrola Brasil. O projeto pode beneficiar até 70 milhões de endividados e com o nome negativado em serviços de proteção ao crédito por meio da renegociação de dívidas, como o Serasa ou o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. O programa estava previsto para começar em setembro, mas o governo federal decidiu antecipar as renegociações para os devedores com renda de até 20 mil reais. Com isso, o governo começará a atender os beneficiados na nomeada faixa 2, considerada a primeira fase do programa emergencial de renegociação de dívidas de pessoas físicas. Neste momento, o programa também prevê que bancos retirem da lista de negativados os nomes de devedores pessoa física, com pendência de até 100 reais. Para participar do processo de desnegativação, os beneficiados precisam ter contas nos bancos que aderirem ao Desenrola. Bradesco, Itaú, Santander, Banco Brasil e Caixa confirmaram já a participação no programa. Então, esses bancos, que são os bancões considerados, já entraram no programa Desenrola Brasil. Então, quem tem dívida de até 100 reais, o governo pretende, junto aos bancos, retirarem o nome dessas pessoas do SPC. Dos órgãos, na verdade, melhor dizendo, de proteção ao crédito. Na primeira fase, que começa hoje, dia 17 de julho, o Desenrola Brasil irá atender os beneficiados que se encaixam na faixa 2 do programa. O grupo contempla pessoas com renda mensal igual ou inferior a 20 mil reais. O atendimento a este grupo é destinado para renegociação de dívidas bancárias. As dívidas poderão ser pagas em até 12 parcelas. Para renegociar suas dívidas, os devedores precisarão entrar em contato diretamente com os bancos, seja presencialmente ou por canais da própria instituição. O aplicativo do programa ainda não poderá ser utilizado para renegociações. Com o intuito de não estimular novas dívidas, o governo anunciou que só serão contemplados no programa Dívidas Inscritas até 31 de dezembro de 2022. A Fazenda projeta que serão beneficiados cerca de 30 milhões de pessoas nesta etapa. E já no mês de setembro, o governo pretende já lançar, então, o projeto Desenrola Brasil, a faixa 1, para os demais que não se encaixaram na faixa 2. Ainda no Desenrola Brasil, o governo acredita que vai atender em estimativa de 70 milhões de brasileiros. Então, já na faixa 2, o governo pretende atender o público que tem até dois salários mínimos e que estejam cadastrados no Cade Único, estejam recebendo o benefício do governo. E aí sim, esses que estão cadastrados farão parte da faixa 2 do Desenrola Brasil. Tá certo? Poderão ainda ser negociadas dívidas de até 5 mil reais, incluindo passivos com o setor de serviços, como conta de luz, dívidas com varejo. Para participar dessa etapa, do programa é necessário que o devedor tenha cadastro no gov.br, plataforma do governo destinada para acesso aos serviços públicos digitais. O registro pode ser realizado diretamente no portal do governo federal. Bem, gente, vamos pegar esse caso da fase 1, que seria em setembro antecipado para agora. As parcelas, eles podem pagar com juros de 1,99. E você pode parcelar o que você deve, com certeza, junto ao mercado. No entanto, hoje, o que eu sugiro a vocês é fazer realmente uma pesquisa, verificar com a instituição que você deve uma melhor negociação. E se você encontrar que realmente vale a pena quitar essa dívida com esse desconto que o banco está te dando, está ali dando, no caso, através do Desenrola Brasil, você vê, faz tudo direitinho, um processo financeiro e se atender às necessidades, você vai e paga para o seu nome sair do SPC. Se você encontrou em um outro birô de crédito uma proposta melhor de companhias de cobrança onde o desconto é maior e as parcelas são menores, logicamente que você iria para o plano B. Então, hoje no mercado, nós já temos hoje o SPC com desconto, o Serasa com desconto, os bancos têm uma parceria com os birôs de crédito onde pode chegar o feirão limpo ao nome a 99% de desconto. e com isso facilitar a sua vida no dia a dia. Logicamente que manter o nome limpo é muito legal e importante para você porque você pode voltar a sonhar a ter crédito na praça, poder usufruir dos benefícios que o nome limpo lhes dá. No entanto, é muito perigoso você também entrar nessa onda de querer quitar o nome sem ter condições para saudar a dívida. Porque muitas pessoas podem receber uma proposta boa e querer parcelar essa proposta. e depois se enrolar de novo porque buscou por crédito e mais as dívidas do dia a dia. Então, tenha consciência na hora de você voltar a querer renegociar essas dívidas. Logicamente que é muito importante você fazer essa negociação para o seu nome voltar a ficar limpo e você poder voltar a ter crédito na praça e poder comprar novamente e poder fazer aquilo que você tem vontade de fazer que hoje não é possível devido ao nome estar sujo. E os grandes bancos como Bradesco, Santander, Itaú, Cato Econômico como Brasil fizeram parceria com o governo. Ou seja, você que der para esses cinco bancos ficará mais fácil para você negociar a dívida através do Desenrola Brasil. Bem, nessa faixa até 20 mil reais de renda você vai poder negociar as dívidas pagando aí com desconto talvez com o banco vai te dar e parcelar a dívida com juros baixos. Então a ideia do projeto é o que? Que o banco consiga atender o cliente de forma a quitar essas dívidas e tirar o nome sujo do SPC. Tirar o nome dos virões de crédito Serasa, Boa Vista, Code que é o ControCred e SPC Brasil. Então tirando os nomes desses virões de crédito você teria condições de voltar a poder ter crédito na praça. Nesse momento começa então o Desenrola Brasil para essa faixa e logo em setembro começa a faixa 2 para clientes com até 2 salários mínimos e que estejam cadastrados no Cade Único e também que estejam cadastrados no gov.br. Pessoal, espero que essas dúvidas e essas informações sejam preciosas para vocês e vocês consigam administrar a situação de forma sustentável para vocês poderem voltar a poder buscar por crédito e poder usufruir dos benefícios que os cartões que os bancos têm com a gente. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo então. Vamos para os abraços então. Evandro Floyd, um grande abraço. Biane, um grande abraço. Nilson Pena, um grande abraço. Josias Pontes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.